Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 deles. Chato! Eu não sou não, mas eu sabia que essa batalha tava indo por um caminho de canalha. Se eu continuar falando isso, eu vou perder a batalha. Tá ligado? Não é meu local de fala. Eu sei que é só luta. Não sei se eu falei merda. Mesmo assim, Daviuzinha, me desculpa. Pera aí, pera aí, pera aí. Não precisa pedir desculpa. Sério, não precisa. Eu faço tudo que eu posso. A partir do momento que você tá me comendo, esse local é nosso. Pirocudo, branquinho, que morde fofo. Chulha, você faz muito gostoso. Aqui no Coliseu, branquinho, gostoso, pirocudo. Não tá falando com eu. Não é a minha pessoa. Que eu sou MC que manda rima ruim, zoeira à toa, cê à toa. Tudo bem, isso é verdade, eu concordo. Sua rima é horrível de fato nesse instante. Mas isso não muda o fato que sua pique é gigante. Eu te botei no pedestal e você mesmo não tá cabendo. Marreco, para esse bagulho aí, Marreco. Marreco, para esse bagulho aí, Marreco. Que porra é essa, Marreco? Para esse bagulho aí, Marreco. Esse é Rio de Jardim. Me reitei aí, caralho. Me reitei aí, caralho. Tá ligado? É bom. Caralho, tem alguém por um ponto. Nossa, que é isso aí, cara. Faltam aí, filho, cara. Faltam aí, filho, cara. Viu pra você? Mano, não envolve na batalha de vocês não, mano. Não envolve na batalha de vocês. Gritou pra um não grita pro outro. O direito de quem começou o áudio me ajuda a ajudar vocês. Barulho só pra quem achou que foi. Débilzinha, família. Barulho só pra quem achou que foi. Débilzinha, família. Vai, jurado. Tá igual. Meu jurado em três. Espaquearam o amigo dele. Qual é, irmão? É o quê? É o quê? É o quê, irmão? Calma. Estou revoltado, meu. Não foi aqui não, pelo amor de Deus, hein, irmão. Vai ver o cabelo. Calma, cara. Pega a batalha. Aê! Jurado, jurado, jurado. Meu jurado, meu jurado aqui! Tropa, tropa do Madeira! Meu jurado inteiro! Boca na batalha, família. Caralho, yes! O Júlia é um a zero. O bagulho hoje tá muito bom. Igual criança. Aê! Aê! Foca na batalha, família! Nada é mais importante que a batalha! Caralho! Mão pro alto, coligio! Quebra, caralho! Boca! Foi Xulia, pô! Xulia é um a zero, pô! Qual que é aquele? Uou! 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 Ê, tropa! A batalha do Coliseu, hoje é só o melhor do Rio! O quê? Vai se cara no trio! Vai se cara no trio! Então vamos que tá alto é melhor! Vai vir do Brasil, caralho! Vai se cara no trio! Vai se cara no trio! Vai se cara no trio! Uou! 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 Só bateria, pô! Quando eu rimo esse tipo de putaria ouviã Me desanima quando eu rimo Mas isso não tem problema Por isso que mano aqui eu fascino Nossa diferença ela é muito clara Na minha frente você passa mal Você vê a liberdade, uma estátua Vê a liberdade dentro de roda cultural Sempre que eu trago toda a alusão Deve a que não adultera Eu também posso trazer toda a punch Eu também posso rimar bem séria Eles não entendem tudo que eu faço Quando eu trabalho diante da pista Rimo putaria sem pé pela ação Quando o rimo é de homogia Eu sempre sou vitimista Uou! Mentira! O que tu falou? Porque o Xulia rimou essa merda e geral vaiou Então pela primeira vez sua babaca Nego tá vaiando também é meu local de fala Ué! Puxei brecha também Depende? Então eu não rimei tão mal Rimei tão bem Depende! Escuta eu vou te dizer Mas você acha que você é especial Só tem hater pra você Não! Na verdade tudo tem hater pra mim Se eu to rimando o abuso que eu uso Com quem to andando Com quem to vestindo Com quem eu também to fudendo Cê não entendeu tudo que acontece Realmente nessa batida Eles sempre vão achar obstáculo Pra tudo que eu faço nessa vida Uou! Vai ser brincadeira Use o exemplo do Usain Bolt Que foi 100 metros Usando sem barreira Uou! 100 metros raso Faltou a palavra pra ficar foda Me imagina Eu perco Meu personagem na rada Realmente Minha analogia é ela avançada Por isso que rimando eu te amasso Realmente Na cultura falta o raso O ângulo rado Tá faltando o abraço Cê entende tudo que eu faço Sempre que eu rimo Eu coloco em prática Minha rima é tática Eu brinco com você Fazendo analogia de matemática Na roda falta abraço Entendi a improvisação Tem uma solução É só em toda roda Ter um zulusão Uou! Quem pegou? Faça barulho, por favor! Uou! Só pegou o coliseu O achão do seu pensamento Infelizmente ele se perdeu no coliseu Cê não entendeu, meu amigo Mas na cultura que a gente vive Rima no taguar proposta Que a gente abraça Muitas vezes tá afincado Com uma faca nas costas Uou! Entendi, mas isso é papo de canalha Ainda bem que eu sou esperto E não te abracei antes da batalha Uou! Caralho! Verdade! Faz o oi, rapaziada do chat Muito barulho pra ser brasileira, Flávio! Barulho pra ser batalha, família! O que é isso? Gritou pra um, não grita pro outro Por dirante que começou o round Barulho só pra quem achou que foi devilzinho, família! Faleiôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É, não, já é devizinho, eu coloquei eles picos, papai. Mão pro alto só pra quem achou que foi devizinho e mantém. Mão pro alto e mantém assim pra te faria no bagulho, eu vou contando. Tem de 15, né? 15. 15. Tá bom. Mão pro alto e mantém assim pra quem achou que foi chulha, família. Mão pro alto e mantém assim pra te faria sem desmerecer ninguém aquele jeito, né? Vou contar, hein? É pra caralho. Deu chulha, mano. Mano, por isso que eu não rima em ideologia, tá ligado? É foda. Que isso? Que isso? Não, não, não. Que isso? Viado? Eu sou do entretenimento. Eu sou do entretenimento.